Fala aí galera, tudo bem? Você que ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Bruno de Moura e esse é o canal Otáubatiano. E galera, como muitos aí que já são inscritos do canal, aliás você que ainda não é, peço aí que deixe seu like e se inscreva no canal. Essas pessoas que já estão no canal sabem que eu me mantenho, né? Eu vivo do dinheiro e da venda das suas, galera. Eu vendo paçoca, pirulito, trident, cigarro. E eu vendo na noite, eu vendo nos barzinhos e balada aqui da cidade de Itabaté. E você aí que não é de Itabaté, talvez não conheça, mas lá onde eu trabalho, né? Que se chama Avenida Itália, nós temos vários barzinhos um do lado do outro e isso me possibilita de estar fazendo boas vendas e vendas uma próxima da outra. Porque eu saio de um bar, já vendo no outro lado e tal. E isso me facilita bastante. Mas talvez aí na sua cidade não tenha uma avenida assim, tão movimentada. Mas com certeza existe algum local onde você consiga estar vendendo, tanto na noite quanto no dia. Pois em dia você pode estar vendendo no semáforo e à noite você pode estar vendendo em algum barzinho, alguma praça. Com certeza na sua cidade tem algum local aí que é movimentado. E algumas pessoas me perguntam, galera, a respeito de quanto que dá pra ganhar. E eu acredito que é o seguinte, existem as fases do vendedor. Existe o início na qual ele ainda não entende um pouco das táticas de venda, né? E também nessa fase as pessoas ainda não te conhecem. Então isso ainda dá uma atrapalhada no começo, né? Não é que atrapalha, mas é uma fase que você tem que passar. E depois o momento que a galera já te conhece e você já não precisa mais ficar oferecendo o seu produto. Pelo menos não com tanta frequência igual antes. E eu, galera, já vim daí há três anos e meio. E no primeiro ano, um ano e meio mais ou menos, foi aquela fase onde eu oferecia pra todo mundo. Mas vai chegando um período aí que as pessoas já te conhecem e a vida vai ficando mais fácil. E nessa primeira fase, galera, na qual eu ia em todas as mesas oferecer pras pessoas, isso à noite, né? Vendendo os produtos que eu falei, mas também vendia no semáforo de dia. E de dia não muda tanto. Não tem tanta diferença de quem ainda não é conhecida pra quem já é. Vai ser um pouco mais fácil, mas à noite essa diferença é mais acentuada. E o que eu queria falar primeiro na noite, galera? Na noite, as pessoas estão sentadas, estão bebendo. Então, eu acredito que seja mais fácil pra você estar chegando nessa mesa e estar conversando. Porque as pessoas estão mais receptivas na noite, né? De dia, no sol. Mesmo que a pessoa esteja dentro do carro, ela tá com calor, tá estressada, tá passando por várias coisas durante o dia dela. Então, fica um pouco mais difícil. No dia, acontece isso, né? E na noite, como eu já falei, tem um pouco mais de empatia das pessoas. E na noite, galera, suponhamos que você venda aí, por exemplo, trufa. Uma trufa vai ter um custo de mais ou menos 1,30, 1,50 de cada uma pra você estar fazendo. Se você estiver fazendo uma top, né? Uma muito boa. Agora, se você estiver fazendo uma mais barata, em torno de 70, 80 centavos. Mas, eu recomendo você fazer uma top. Porque daí você consegue agregar valor na sua venda. Uma trufa dessa, você vai estar conseguindo vender na noite. Na média, entre 4 a 5 reais. Isso daí varia se você vai vender a unidade ou se você vai vender ela em combos, né? Por exemplo, uma é 4, três são 10, por exemplo. E você consegue estar fazendo isso e a galera compra com uma grande facilidade. Por quê? Porque, no caso da trufa ou qualquer outro derivado de chocolate, É muito fácil você chegar na mesa e o cara querer dar uma trufa, um bombom, um brigadeiro Para a menina que está junto com ele. Porque o cara, ele quer impressionar essa mulher. Então, é muito comum que ele faça isso. Agora, por exemplo, os produtos que eu vendo. Que é a paçoca, o trident, o pirulito e o cigarro. Eles são produtos mais baratos. E eu acredito que seja até mais fácil de você estar vendendo do que a trufa. O que eu estou querendo dizer com isso, galera? Você tem que ter na cabeça o perfil que você quer alcançar. Você quer fazer menos vendas e mais dinheiro. Ou conseguir alcançar mais pessoas e vender um produto mais barato. E no acumulado, você fazer bastante dinheiro. Porque, por exemplo, tem um amigo que é o Jonas e ele vende as trufas. Tanto que já apareceu ele no canal já. O Jonas, ele faz menos vendas do que eu. Em quantidade de vendas. Mas ele faz ou mesmo usando dinheiro ou até mais dinheiro do que eu. Porque no caso dele, galera. Ele vende um produto que tem o maior valor agregado. Uma trufa dele é R$4. Você não acha que é R$5? Uma, quatro... Quatro por... Quatro por... Ai, caramba. Deixa eu ver. É uma... Uma é quatro. Três são dez. Então, a trufa dele vende menos quantidades, porém um valor maior. O meu cigarro, por exemplo, eu vendo... Tem cigarro de R$1, tem de R$2, tem de R$3. A minha paçoca é R$1. O trident é R$3. Então, eu preciso fazer um acumulado de vendas maiores do que ele. Cossina no olho. Então, eu preciso fazer mais vendas do que ele. E eu fico mais horas do que ele vendendo. Só que, qual que é a grande questão? No meu caso, eu não preciso ficar oferecendo. Eu simplesmente chego nos bares, cumprimento os garçons. Aqueles clientes que eu já tenho amizade, eu também cumprimento. E fico ali no bar, conversando e tal. E os clientes já vão percebendo que eu estou ali. No caso dele, ele precisa ficar fazendo a prospecção de venda uma a uma. Então, eu acho mais difícil do que o meu trabalho. E falando em relação a valores, né? No começo, eu quando comecei a vender, eu só vendia a paçoca e vendia a cartela de chiclete. Que vem vários chicletinhos assim. Essa venda que eu fazia, eu tirava em torno de R$150,00 a uns R$220,00 por dia. E trabalhava mais ou menos ali das 10 horas até umas 3 horas da manhã. Porque eu saia da faculdade e ia lá vender. E então, eu estava tirando aí, colocando aí 5 horas para fazer R$150,00. R$30,00 a hora. Mais ou menos. E tirava o custo. A paçoca estava pagando em torno de R$25,00. E o chiclete R$5,00, uma caixinha com 13. O chiclete, tirinha assim. E eu vendia aí a R$2,00 cada um. Hoje eu vendo a R$3,00 cada um. E então, fazendo a média de R$150,00, o meu custo gerava em torno aí de uns R$40,00, R$45,00. Para poder fazer os R$150,00. Então, pelo menos aí, R$100,00 de lucro eu tinha nessas 5 horas. Dava R$20,00 de lucro por hora. Hoje, galera, eu vendo todos esses produtos que eu falei, né? A paçoca, o trident, o pirulito e o cigarro. Não fico mais oferecendo. Igual antigamente. É muito raro eu chegar para alguém oferecer. É mais na balada mesmo. Que daí eu ligo o flash do celular. Não fico falando. Eu estou com a caixa na mão assim, né? Segurando. E aceno com o celular na caixa. E pergunto para a pessoa se ela quer. Só acenando com a mão. Não fico falando mais. Porque as pessoas já me conhecem. Então, é mais fácil. Hoje, galera, eu faço em torno aí de uns R$350,00. Varia do dia. Nos dias da qual, por exemplo, no primeiro dia, eu fiz R$834,00. Vendendo em mais ou menos 6 horas. 5, 6 horas. Só que não é 5, 6 horas oferecendo. E eu, como eu falei, eu fico no meio da galera. Converso com um, converso com o outro. E quando vai ver, as vendas vão fluindo. E como eu já disse, né? No último vídeo. Falando sobre vendas. Tem a maquininha, galera. Eu, no caso, tenho 3 maquininhas. Tem essas duas. E tem mais uma ali embaixo. Mas eu só uso essa. Que ela é mais fácil de usar pra mim. E eu vou fazendo as vendas. Conversando. Paro, às vezes, pra poder comer. Porque, graças a Deus, a gente acaba fazendo amizade. Então, come de graça nos bares. Só tomar uma aguinha só, galera. Eu já mostrei já, né? No vídeo várias vezes. Mas, a minha água é na garrafa de Ciroc. E eu tenho 3 dela. E vou bebendo durante o dia. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Bebam água. Então, galera. Voltando ao que eu estava falando. E eu vendo. Pelo menos aí. 250. Pra cima. Por dia. E, no meu caso. Eu vendo nessa média. Porque é um local. Onde tem vários barzinhos. Mas, você pode estar fazendo isso. Numa praça. Por exemplo. Aqui na cidade de Itabaté. Temos duas praças. Bem movimentadas. Uma de dia. E outra mais à noite. A de dia. É a praça Paminondas. Que é a praça central. Já gravei vídeo lá também. E na Santa Terezinha. Que é a praça mais à noite. Que tem uma igreja. Gótica. Linda lá. E tem uns carrinhos de lanche. Então. Aqui na cidade. Dá para as pessoas venderem lá tranquilamente. Dá muito movimento. E já gravei lá também. Já gravei em vários pontos da cidade. Tanto de dia. Quanto de noite. E na sua cidade. Galera. Provavelmente tem algum lugar. Onde tem várias pessoas. Que você consegue. Você consegue estar vendendo para elas. E falando em relação. As vendas do dia. Você vende um pouco menos. Mas você também trabalha menos horas. Eu no caso. Vendi água no semáforo. Levava entre 3 a 4 fardos de água. Cada um com 12 águas. E comprava a 5,50. 6 reais o fardinho. Que dá equivalente a 5 centavos. E vendia uma água a 2 reais. Então eu ganhava aí. 300% de lucro. Em cima de cada água. Vendia mais ou menos. De uma a duas águas por semáforo. E vendia em torno de. De 2 horas e meia. 3 horas. Eu vendia entre 150 a 200 reais. Essa média aí. Só que eu prefiro trabalhar à noite. Porque daí durante o dia. Eu cuido aqui do canal. Tem outras coisas para poder fazer também. Então eu meio que deixei as vendas de dia de lado. Mas é muito bom também. Eu vendia a água. Já tem vídeo no canal. Quem quiser dar uma olhada sobre dicas de venda. Dicas de venda durante o dia. É bem tranquilo também. É uma bandeja daquelas de pizzas. Aquela de pizza. Redonda assim. Um baldinho de bar. Colocava 4 a 5 águas em cima. E as águas já estão geladas. No isopor. E vão andando no semáforo. Com uma gravatinha borboleta. Com uma camiseta social. Ou no caso. Por exemplo. Eu que faço vídeo para o YouTube. Uma camisa do YouTube também. Para poder chamar a atenção. Para as pessoas verem que você. Não é uma pessoa que está. Indo pedir dinheiro. Ou indo encher o saco no carro. Então. Dá para fazer muito bem galera. Eu acredito que a venda na rua. É uma forma de você. Se ver livre do. Do currículo. Porque. Eu já trabalhei muitos anos. Para as outras pessoas. E. Sempre passava raiva. Porque você ganha pouco. Você. Tem que ficar ouvindo lorota. Muitas das vezes. Você está fazendo certo. E você está. Sendo recriminado. E. É uma maneira galera. De você. Trabalhar para você. Ter aí. A liberdade. De horário. É. Você. Vai ganhar. O quanto você fizer. O que é bem diferente. De. Quando você trabalha para outra pessoa. Que você. Mesmo que você faça muito mais. Você acaba dependendo. Do que a outra pessoa. Pode oferecer. E essa aí galera. É a minha visão. Sobre. Como. E quanto. Dá para ganhar. Vendendo na rua. Eu no caso. Eu vendo. Quatro dias na semana. Se eu ganhar aí. O mínimo. Que é em torno de 250 reais por dia. Já tiramos custos. Dá mil reais por semana. Quatro mil reais por mês. Se eu fizer aí. Minha média legal. Que é uns 400 reais por dia. Dá mil seiscentos por semana. Três duzentos. Em torno aí. De sete mil por mês. Só que obviamente. Não é essa a realidade sempre. Então. Você aí. Vai tendo. Uma. Um parâmetro. De quanto você. Quer ganhar. E quanto você. Está disposto a trabalhar. Mas dá assim. No mínimo. No mínimo. Uns 2.500. Você consegue fazer. Trabalhando. É. Para você. E vendendo um produto bem tranquilo. Sem precisar ficar passando raiva. Essa é minha dica galera. Essa é a minha visão aí. De como trabalhar na rua. E quanto que dá para ganhar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou aí. Se inscreve. É. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. O Tal Batiano. E é isso aí galera. Desejo para vocês duas coisas. Saúde. E sucesso. Tamo junto. Que Deus abençoe. Valeu.